Melhora a visão, melhora a digestão, melhora a função circulatória ao redor aqui do teu olho, melhora a pele, trabalha a questão de raiva, mágoa, estresse e também trabalha, pessoal, aquela sensação de indecisão. Sabe aquelas pessoas indecisas? Então, essas pessoas podem se beneficiar quando trabalham esta região. Então, um minutinho, três vezes ao dia fazendo taping nessa região, você vai conseguir se beneficiar grandemente, correto? Faz aí o processo, faz o trabalho que você vai colher bons frutos. Esse trabalho não é para machucar, pessoal, toma muito cuidado, faz o taping com muito cuidado para você não se machucar. Se tiver bem dolorido esse ponto, faz com carinho dentro de um limite de dor suportável para você. Ele também melhora a dor de cabeça, pessoal, esse ponto auxilia aqui a melhorar a circulação sanguínea, diminuindo dor de cabeça, enxaqueca provenientes ali da má circulação. E ele tem em outras funções, mas vamos parar por aqui. Se vocês anotarem essas dicas e colocarem em prática, já sairão beneficiados desse vídeo. E aí